O número de mortes e casos graves de dengue caíram entre janeiro e fevereiro deste ano. No caso das mortes, a redução foi de 37%, e nos casos graves, mais de 17%. De acordo com o Ministério da Saúde, nos dois primeiros meses do ano, o número de notificações da doença aumentou 139% se comparado ao mesmo período do ano passado. E o combate ao mosquito da dengue ganhou o reforço do Exército Brasileiro. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já receberam apoio. Hoje terminou o treinamento de soldados que vão participar da Força-Tarefa no Distrito Federal. Na próxima semana, eles vão para as ruas eliminar as larvas do mosquito transmissor também da febre chikungunya. Casa 33. 100 soldados do Exército foram capacitados durante toda a semana para ir a campo com um objetivo, ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue. A capacitação iniciou na terça-feira com uma teoria realizada nos quartéis e na quarta, quinta e sexta está sendo realizada uma parte prática, concluindo aqui na estrutural no dia de hoje. Eles foram a várias casas na cidade estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, considerada uma das áreas prioritárias no combate ao mosquito. A artesã Eleniza passou no teste. Ela deixa as garrafas viradas para baixo e toma outros cuidados que impedem a criação do Aedes aegypti. Um dos filhos já teve dengue há dois anos e agora a atenção é redobrada. Tem que limpar, tem que capinar. Se você pegar uma dengue hemorrágica, aí vai a morte, aí depois, porque depois a pessoa vai falar, ah, eu podia ter, mas não está nem aí. Aí quando você perde é que você vai dar valor. Depois dessa parte prática da capacitação, os militares ficam prontos para percorrer as áreas com maior incidência da dengue, orientando os moradores. Um reforço necessário não só aqui no Distrito Federal, mas em várias partes do país. Cada governo estadual solicita o apoio necessário para as tropas do Exército Brasileiro. Aqui no GDF, essa solicitação foi feita, então vai atuar de forma coordenada com a Secretaria de Saúde e com o Corpo de Bombeiros. Para a agente da Vigilância Ambiental, a conscientização das pessoas é o mais importante no combate ao mosquito. É um trabalho de formiguinho, então a gente não pode deixar a água parada, porque se deixar a água parada, vai espalhar mosquito e vai, consequentemente, vai ter dengue. Como nós vimos na reportagem, outros estados também podem solicitar a ajuda do Exército no combate ao mosquito da dengue. Para isso, é necessário que o governo do Estado ou do município interessado envie um ofício ao comando do Exército solicitando ajuda. A situação vai ser avaliada e o reforço, em parceria com o governo local, pode ser liberado. No caso do Distrito Federal, os militares vão atuar até maio deste ano.